Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Paper Mario no ultimo episodio a gente encontrou a LadyBowl e vimos ai o Tuba Buluba comendo um dos fantasmas e agora a gente ta indo pro castelo dele para tentar acabar com esse mal dele me manda desgraça Mario eles não jogaram pra fora o castelo se eles não pegarem a gente vai ter que usar as habilidades da LadyBowl agora oi 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 que merda eu fico errando em portanto só arabá suportada de bosta oi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.